Tô gravando, bora Tenho certeza É um vídeo É um controle novo Bora, vou pegar mais um moleque na faca não Vai bicho, tentar pegar na faca Seja, menina, eu já estou com a faca Seja, menina, eu já estou com a faca Eu estou com a faca Fiz nada nesse pistola Só matei o off Vou ficar nesse meio É, meio tô de MR Nossa, eu comi um HE num pé, velho Diminui esse gato isso aqui Para de atirar Pena que eu não terei Bom HE Ai meu Deus Não clica e ele não atira Não clica e ele não atira O dedo escorregou Agora sim, mole Vamos esperar a HE nesse meio Pula que tá bravo nesse meio Boa, ele fez certinho, velho Tá com um HE e puxou Ah, não vi cantinho Ah velho Ó, você já puxou geral Vou jogar mais na cautela É louco Tá achando o negócio desesperado Nada, filho Por sua voa Parar é pros fracos Pra isso não Verdade Mas ainda vai perder Falei Ai meu Deus Acho que eu não tenho dinheiro Tô morrendo muito cedo Tô morrendo muito cedo Tô morrendo muito cedo Falei? Dois e meio e pouco Onde é ser, tá bom Ai, ai, ai Ai, ai, ai Esqueci a sala cheia Não dá pra gravar não Mas continua Nossa, cismou o cara Desgraçado O desgraçado do bem atira É o que tombar lá Ai meu Deus É, você é besta Ah, não Ah, eu vi Tá da porta, velho É, eu vi É, é bom Uuuuuh ae já estou eu tenho quatro que falou amarelo tem um É nisso o cara tapa velho. Carreguei um Hs do nada velho. Mas ela tá livre. Tá gravado uma dedo. Corre velho. Que isso? Chamada de easy. Vamos ruxar aqui. Vou ruxar nesse meio. Eu vou ruxar. Eu vou ruxar. Eu vou ruxar. Eu vou ruxar. Eu vou ruxar nesse meio. Esperar tudo que vem. Ah meu deus. Eu vou ruxar. Boa. Ah porra. Cagou em. Ah não. Aqui é profissional. Campear. Campear. Nossa que balinha do guarda. Que isso. Esse cara tá muito bravo. Dá pra ruxar meio não. Vou fazer um smoke. Eu vou com calma. Né? Mas tem um moleque marotando aí. É isso. Um moleque. De pássimo. O cara tá ruxando. a viado eu não falei não bem igual é carregando que é isso que ajuda Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Ah, gay! Matou! Nossa, quase se matou, menino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porra, menino. No meu vídeo o papai aqui é feio, viu? Lúcar, é você? Não tô conseguindo segurar recorde. WTF? Eu escutei, velho. Mano, WTF, velho. Tô conseguindo segurar recorde. Eu apertando pra baixo e a mira subindo. Tá sério? Tô com três dedos. Três dedos. Três, só que a gente atirar até embaixo. Capadão. Mano. Mano. Pode ver. Uns três vídeos seguidos. É cada hora um rude, velho. Eu não tô conseguindo manter um... Também não. É tudo bem. Ah, velho. Seu bom tá dando pra gravar, não é? Lá pra foto de vídeo. Tem meio... Escuro e... Escuro e... Escuro. Que é isso? Que é isso? Nossa, agora que lascou mesmo. 15%. Nossa, velho. Não sabia que tava descarregando, não. Acaba logo essa partida aí, por favor. Pode carregar. Vai, tá. 15%. Ó isso, velho. Não vai dar, não. Já tá uma merda jogar 30, velho. Só que tá subindo pra 40, tá ligado? E agora vai... 30 pra baixo, velho. Nossa. Vou botar casual com o lag. Mano, é... Toda vez que eu tô jogando, tem alguma coisa que eu fico mexendo nessa configuração. Tá ab e fecho, ab e fecho. Tô... Eu estou a plantar a bomb. O que é que foi plantado? O que é isso? GG Esse cara ainda morreu Agora sim, GG É só ganha aí Não dá pra jogar não É nem pelo FPS Olha o FPS Ah, tá 30 FPS Tá suave Falta um segundo Mas já vai ficar Puxa Mano, tá muito ruim É, fiz só finaliza Vou ficar lá camperando Se não, não vai dar não Não vai dar Não vai dar Não vai dar O que? lá não tô aí a deus 24 de fps aqui